Egg! Devotei! Spike no chão, meio. Último jogador vivo. Tô com a SPA. Tem um DD. Tem um A. Super DD. Orbe de toxinas supindo. Baixando toxinas. Spike plantada. Eu tenho SPA e tudo. Eu vou lá SPA. Vai que AD é forte. Ah, eu vou SPA atrás. O cara lá atrás. Gosta um inimigo. Gosta um inimigo. Slaça um inimigo. Acaba com ele. Gosta. Passa um inimigo. Passa um inimigo. Ah, esse cara passou, viu? Passou você mesmo. Passou. Passou.